Nos últimos dias, foi confirmado que Daniel Ricciardo não continuará pilotando pela McLaren durante a próxima temporada. E com isso, seu nome está sendo ligado a vagas em várias equipes, entre elas a Haas. Algumas fontes, inclusive, afirmaram que o chefe de equipe da Haas, Gunter Steiner, entrou em contato com Ricciardo, oferecendo a ele uma vaga. E, nesta sexta-feira, Steiner foi questionado sobre esse suposto interesse da Haas em Ricciardo e disse Todo mundo pensa que temos que ficar com Daniel, mas talvez não queiramos Daniel. Por que você acha que ele deixou a McLaren? Precisamos ter cuidado. Não depende apenas do que ele fez, mas é sobre o que ele ainda pode fazer. Steiner continuou sendo questionado sobre as condições financeiras da Haas para bancar um piloto do nível de Ricciardo E afirmou que se tomarem essa decisão, o salário não será problema, mas reafirma que Ricciardo não é a única opção da equipe, com Mick Schumacher ainda fazendo parte dos planos. Vamos ver o que faremos. Todo mundo está pensando que Mick não estará mais aqui no ano que vem, e isso também não é verdade. Tudo ainda está aberto. Não tomamos nenhuma decisão sobre o que vamos fazer no próximo ano com os pilotos. E o chefe da Haas finaliza dizendo que durante os GPs da Holanda ou Itália, o dono da Haas estará presente, e aí sim, tomarão uma decisão sobre quem será o piloto para a próxima temporada. Mas me fala aí, você prefere Schumacher ou Ricciardo como piloto da Haas? Tchau, tchau. Tchau, tchau.